Música Quanto custa para estudar na graduação e na pós-graduação estricto senso na UFO? Esta é uma dúvida que muitos podem ter quando se analisa o tamanho e o impacto que a universidade tem no país e na região. E a resposta é bem simples, nada. A Universidade Federal de Berlândia é uma universidade pública, uma universidade gratuita. Significa que os estudantes não têm que pagar nenhuma mensalidade. Significa também que a manutenção dessa universidade é feita através de recursos orçamentários. Quando cada um de nós vai no supermercado, vai no restaurante, vai em algum lugar em que a gente gasta algum dinheiro para pagar alguma prestação de serviço, impostos são recolhidos. Esses impostos formam o que nós chamamos de tesouro nacional e é exatamente do tesouro nacional que vem o orçamento das universidades federais, vem o orçamento da Universidade Federal de Berlândia. Apesar da Constituição Federal garantir a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais que são geridos com recursos públicos, há que defenda que as universidades federais devam cobrar mensalidade, sob o argumento de que este modelo também é feito em outros países. É importante lembrar que quase 70% dos nossos estudantes têm algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, essa grande parcela, isso corresponde ao que acontece na nossa sociedade. A nossa sociedade está empobrecida. Nós vamos ainda exigir que os nossos estudantes, oriundos de famílias que têm esse tipo de vulnerabilidade, ainda paguem a mensalidade, e se nós fôssemos cobrar a mensalidade dos 30% restantes, que talvez são famílias de classe média, etc., o valor da mensalidade seria tão alto que eles não poderiam cursar a universidade. E os recursos arrecadados não atenderiam a universidade nas suas diversas demandas. A UFU conta com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI, que tem como missão desenvolver diversas ações para contribuir com a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade, através de auxílios que permeiam desde a alimentação até a moradia. No caso do Brasil, onde nós temos impostos já muito altos, uma carga de impostos muito elevada sobre a população, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, seria absolutamente injusto se nós colocássemos ainda sobre as famílias a responsabilidade de pagar uma mensalidade na universidade.